Isso aí, tá vendo aqui a manchete, né? Oh, tá vendo? O Gão vai aprontar hoje pra cima da bancada, hein? Não vai bancar por cima de mim, não, porque eu com ele. Bem só. Pois é, tudo sobre a classificação do Cruzeiro para as finais da Copa do Brasil. Você vai ver daqui a pouquinho aqui na Alterão Esporte. Tem também o Atlético tentando achar a regularidade, né? Ah, isso tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil. Tem gols, tem polêmicas, tudo isso aqui com a bancada. Ah, eu quero ver a final contra o Flamengo, né? Eu quero ver você campeão. Daqui a pouquinho a gente volta então com você.